O Shimoto revelou que ele se arrepende de ter criado a Sakura. Calma, ele não se arrepende de ter criado a personagem em si, mas ele se arrepende de não ter desenvolvido ela como ele queria. Basicamente, recentemente estava rolando um evento lá na Europa focado em Naruto, que Shimoto estava presente, e deu uma entrevista. Nessa entrevista, ele disse que a Sakura é um dos personagens que ele mais se arrepende de não ter desenvolvido. Justamente porque todos os personagens de Naruto, a maioria deles, tem uma história muito bem desenvolvida, um backstory completamente rico em informações, e a Sakura não. Ela é muito poderosa, quando o assunto é força física, a Sakura domina, além dos seus ninjutsus médicos. Mas no quesito desenvolvimento, se a gente pegar a Sakura do Naruto clássico até o Naruto Shippuden, ela não teve basicamente nada de desenvolvimento. A gente não viu muita coisa sobre o seu passado, muito menos sobre a sua linhagem familiar. E no fim, pelo amor de Deus, ela só apareceu pra ajudar o Naruto e o Sasuke a finalizar o selamento da Kaguya, e foi isso. Depois a gente teve a luta dos dois, e a Sakura, mais uma vez, ficou esquecida. Pra quem realmente gosta da Sakura, essa provavelmente é uma triste notícia, justamente porque o próprio autor do mangá de Naruto afirmou que a personagem não tem o desenvolvimento correto. Vamos lá.